Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. No programa de hoje, Banco Industrial e Comercial é condenado a pagar honorários advocatícios de um empregado que entrou com ação contra o próprio banco. Trabalhador vítima de chacotas no trabalho por ter vitiligo vai ser indenizado por dano moral. TST apoia a campanha Legalize Aprendiz para estimular a contratação de jovens entre 14 e 24 anos. Tudo isso e muito mais. O TV TST já começou. A Sessão 1 de Decídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, condenou o Banco Industrial e Comercial a pagar honorários advocatícios de uma ação movida por um ex-empregado. A decisão foi baseada na Lei 1060 de 1950, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária. O caso chegou a SDI 1 do TST, depois que o banco e o ex-empregado recorreram da decisão da quinta turma do tribunal, que havia modificado a decisão do Tribunal Regional de Santa Catarina. O ex-empregado do banco era digitador e entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por ter sido demitido depois de um afastamento por doença ocupacional. O TRT catarinense condenou a instituição a pagar a indenização e os honorários advocatícios referentes à ação. Na quinta turma do TST, a decisão foi modificada e o banco não teria que pagar os honorários, apenas a indenização. O ex-empregado recorreu à Sessão 1 de Dissídios Individuais para tentar obrigar o banco a pagar os honorários advocatícios. A instituição, por sua vez, também recorreu. Mas o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, deu razão ao trabalhador e entendeu que, além da indenização, os honorários advocatícios também eram devidos no caso. Nesses casos, é perfeitamente possível retornar aos autos, ainda que nesta subsessão, no julgamento dos embargos, tanto para acrescentar à condenação essa verba, quando presentes os requisitos, quanto no sentido oposto. Em vários desses casos, foi no sentido oposto, no sentido de que os embargos eram da empresa, a turma havia condenado, com base no pressuposto de que estavam presentes os requisitos, e a subsessão verificou que não estavam e tirou. Se é possível retornar, é possível retornar para tirar ou para conceder. O ministro Hugo Schoerman acompanhou o voto do relator. Considerando que o Tribunal Jornal deferiu o pagamento dos honorários com base na Lei 1060, tão somente. E aí o recurso vem no sentido de que não estariam preenchidos os requisitos da Lei 5.584 e Suma 2.19. Mas a condenação inicial na origem do Tribunal Jornal foi pela Lei 1060, e não pela Lei 5.584. O ministro Augusto César de Carvalho também seguiu o entendimento. É possível verificar quais são os fatos que estão retratados nos autos do processo para efeito de deferimento ou indeferimento de honorários advocatícios. Mas o ministro Renato de Lacerda Paiva entendeu que os honorários não eram devidos no caso e abriu divergência, apesar de manter o mesmo entendimento sobre o pagamento da indenização. O que disse a turma? Não foram preenchidos os requisitos da Suma 2.19. Embargo de declaração do reclamante reafirma a turma. Não foram preenchidos os requisitos da Suma 2.19. Eu tenho dificuldade agora, seu presidente, de conhecer do recurso, reexaminar esse quadro fático firmado pela turma para dizer foram preenchidos os requisitos do artigo 2.19. O ministro Lélio Bentes acompanhou a divergência. Nessa hipótese nós temos admitido que sim, aqui na Sença Extraordinária nós podemos ir aos elementos dos autos para concluir se havia ou não assistência sindical e se há o direito, a verba honorária, à luz da Lei 1060. Por maioria de votos, no entanto, o Banco Industrial e Comercial foi condenado a pagar os honorários advocatícios. Como os ministros não aceitaram o recurso da instituição financeira por não identificar em divergência com os julgamentos anteriores da corte, ficou mantida a decisão que também determinou o pagamento da indenização referente aos meses de salário a que o digitador teria direito de receber durante o período de estabilidade no emprego. Os ministros da primeira turma do TST não aceitaram o recurso de uma construtora do Paraná condenada a indenizar por danos morais e materiais a família de um vigia morto em assalto dentro da empresa. A decisão confirma a responsabilidade da construtora pelo ocorrido. Durante o julgamento, os ministros criticaram a tese da empresa de que o vigia teria culpa pela própria morte. O vigia foi surpreendido pelos bandidos minutos depois de ter assumido o posto de trabalho às sete horas da noite. O corpo foi encontrado no dia seguinte na usina de asfalto e britagem da empresa. Depois de matar o vigia, os ladrões levaram todo o dinheiro que estava na carteira dele. Na justiça, a família pediu indenização por dano moral e material. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, em Santa Catarina, condenou a construtora ao pagamento de pensão mensal à viúva e aos filhos, além de indenização por dano moral no valor de R$ 150 mil. No recurso encaminhado aos ministros da primeira turma do TST, a construtora insistiu na tese de que o trabalhador não foi agredido em razão de trabalho. Alegou que os assassinos conheciam a vítima e sabiam que ela sempre carregava consigo quantia razoável de dinheiro. Por isso, foi alvo de um crime bárbaro previamente planejado e que lhe estava direcionado desde o princípio. Na primeira turma, o relator do caso, o ministro Hugo Schoeman, afastou a tese de que o vigia foi morto por própria culpa. No voto apresentado aos ministros, o relator do caso alegou que a decisão do TRT não traz qualquer elemento que permita concluir que o crime não teria relação com o trabalho, nem que a culpa seria exclusiva da vítima. Além disso, o ministro Hugo Schoeman alegou que apesar do local do crime ser ermo e de o vigia executar uma atividade de risco acentuado, a segunda instância constatou que a empresa não tomou as medidas necessárias para a preservação da segurança do trabalhador. O entendimento foi seguido pelo ministro Valmir Oliveira da Costa. O empregado faleceu por culpa dele? Esse conceito de culpa nós já afastamos aqui, quando há morte, né, ministro? Culpa exclusiva da vítima. Pode haver um fato danoso atribuído exclusivamente à vítima, sem nexo de causalidade com a atividade na empresa. Não é o caso aqui, estava na atividade dele, defendendo o patrimônio e morreu. Ah, foram assaltantes de segurança pública, foi na via pública? Ele foi assaltado como cidadão ou ele morreu porque estava guardando o patrimônio da empresa? No próximo bloco, o trabalhador vítima de chacotas no trabalho por ter vitíligo vai ser indenizado por dano moral. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Um trabalhador que foi vítima de chacotas por ter vitíligo vai receber indenização por dano moral no valor de 50 mil reais. As brincadeiras de mau gosto feitas pelos colegas de trabalho eram constrangedoras e constantes. Com apenas 12 anos, a publicitária Raíssa descobriu que tinha vitíligo, doença que causa a perda da pigmentação da pele. Hoje, com 22 anos, ela conta que já foi vítima de discriminação no ambiente de trabalho. Sentia que uma determinada pessoa me excluía, me evitava, enfim, tentava me deixar de fora do assunto, da equipe, o máximo possível. Ia me excluindo aos poucos. Eu me sentia chateada, assim, meio envergonhada. Assim como Raíssa, muitos empregados com a doença também sofrem discriminação. Foi o que aconteceu com o trabalhador de uma empresa de imóveis de São Paulo, que por ter vitíligo era chamado de Panda e Michael Jackson pelos colegas de trabalho. Por isso, ele entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. O trabalhador alegou ainda que os colegas de trabalho desenhavam caricaturas dele que circulavam pela empresa e que ele era proibido de almoçar com os gerentes. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, condenou a empresa ao pagamento de 300 mil reais ao empregado. Para o regional, a empresa não zelou pela integridade moral do trabalhador ao permitir que as chacotas continuassem. A empresa, então, recorreu ao TST pedindo a redução do valor para 10 mil reais. O relator do caso, na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, entendeu que o valor estava em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e reduziu a indenização para 50 mil reais. 300 mil reais é uma quantia para o tipo de dano sofrido, eu repito, a meu sentir, muito alta. Porque eu corri o risco de aplicar, de manter os 300 mil reais e fechar a empresa. Agora, se essa empresa chegar aqui no tribunal, aqui no TST, com a nova ação de dano moral, por qualquer que seja o motivo, aí não, aí ele é reincidente. Todos os ministros seguiram o voto do relator. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 2.300 curtidas e 2.400 compartilhamentos. Para Silvana Guimarães, só quem tem vitíligo sabe o quanto sofre com isso. A Milady Almeida diz que gostou da decisão. Ela conta que tem vitíligo há quase 3 anos e não consegue emprego por causa da doença. E qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Deixe seu comentário em nossa página no Facebook, facebook.com.br Acompanhe outras notícias de destaque na semana. Em reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, anunciou a instituição de reserva para negros de 20% das vagas nos concursos do TST e do CSJT. A reserva será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 3. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o TRT do Rio Grande do Sul assinaram termo de cooperação técnica para aprimorar o sistema de auxílio às audiências do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT. A ferramenta foi desenvolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins e atualizada pelo TRT da Quarta Região. Ela tem o objetivo de agilizar os julgamentos dos processos de primeira e segunda instâncias. A expectativa é de que a ferramenta também seja instalada nos sistemas de todos os TRTs do país. O ministro aposentado do TST, Carlos Alberto Reis de Paula, foi homenageado com a posição de foto na galeria de presidentes do TST, cargo exercido por ele entre março de 2013 e fevereiro de 2014. Na mesma cerimônia, o ministro aposentado recebeu uma comenda e uma placa em comemoração aos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O retrato, hoje, aposto nessa parede, carrega todo o sentimento de gratidão e admiração a magistrados e servidores que me ajudaram a caminhar nessa Casa da Justiça, em que se busca diariamente proclamar e reafirmar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A campanha Legalize Aprendiz da Fundação Roberto Marinho ganhou o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo é estimular a contratação de jovens de 14 a 24 anos. Conheça mais sobre a iniciativa na reportagem de Gisele Mourão. Você tem entre 14 e 24 anos, está na escola e quer trabalhar? Se a resposta é sim, saiba que você pode ter uma carteira assinada. Isso porque a Lei 10.097 de 2000 determina que todas as empresas de médio porte, com a receita bruta anual de mais de 16 milhões de reais e grande porte com receita maior que 300 milhões de reais, contratem um número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5 e o máximo de 15% do quadro de funcionários. Todos esses adolescentes devem receber os direitos trabalhistas, como férias e salário mínimo. Para alertar sobre a importância da inserção de aprendizes no mercado de trabalho, a Fundação Roberto Marinho lançou a campanha Legalize Aprendiz. Contratar um jovem aprendiz é muitas vezes resgatar uma família inteira, porque muitas vezes esse jovem é o primeiro membro da família a ter uma carteira assinada. Então, quando ele ingressa no mundo do trabalho formal, ele passa a se sentir parte do todo, da coletividade. E quando a gente dá uma perspectiva para um jovem, para uma família, a gente tem certeza que a gente está mudando a história dessa família. A campanha conta com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. O TST não poderia estar de fora e, ao ingressar como apoiador, há essa convergência de interesse. Ao mesmo tempo em que o TST apoia para dar maior credibilidade, a credibilidade que já desfrutou o programa do Aprendiz Legal, é uma forma de dar mais extensão aos nossos programas republicanos. Desde 2004, o programa Aprendiz Legal auxilia as empresas a cumprirem a cota de contratação de aprendizes. Cerca de 80 mil jovens estão em formação pelo programa. E se você ainda tem alguma dúvida, basta acessar o site www.aprendizlegal.org.br ou ver o vídeo da campanha Legalize Aprendiz no YouTube. Vamos conferir? Legalize! A lei da aprendizagem está aí, para ser cumprida, muita gente só precisa de uma chance na vida. Se você é empresário, pode ser nosso parceiro, ensinando o seu trabalho, ajudando o brasileiro. A lei da aprendizagem é o que a gente sempre quis, é legal para sua empresa, é legal para o país. Participe do Aprendiz Legal, é legal para sua empresa, é legal para o país. No dia 27 de abril foi comemorado o Dia do Empregado Doméstico, uma profissão antiga que conquistou muitos direitos nos últimos anos. E o TV TST preparou uma reportagem especial em homenagem à data. É o que você acompanha agora. Tirar a poeira, forrar as camas, passar as roupas. Tudo isso e mais em um dia inteiro de trabalho. Nazaré é diarista em três casas, mas já foi empregada doméstica por 11 anos. A três optou por essa modalidade de prestação de serviços, em que é remunerada por dia. A diarista, ela ganha melhor do que a doméstica. Tem uma diferença. A doméstica, ela tem a proteção da lei, né? A diarista não tem. Eu optei por ficar trabalhando como diarista, porque eu faço o meu horário. Eu tenho a hora de eu entrar e eu tenho a hora de sair. E eu trabalhando de empregada doméstica, eu tenho que cumprir os meus horários. Maria Margarida fez o caminho inverso. Deixou de ser diarista para trabalhar como doméstica. Está há três anos trabalhando no mesmo endereço, com benefícios assegurados por lei. E foi justamente por isso que ela optou pela segurança da carteira assinada. Tenho minha carteira assinada, tenho minhas férias, tenho meu 13º, meu FGTF, meu NSS. Então é a segurança. A lei brasileira considera trabalhador doméstico toda pessoa maior de 18 anos, que presta serviços contínuos e de finalidade não lucrativa em âmbito residencial, como se diz, em casa de família. São considerados empregados domésticos caseiro, cozinheiro, faxineira, governanta, babá, lavadeira, vigia, motorista particular, jardineiro e também o cuidador de idosos. Desde 1972, a Lei 5.859 prevê direitos para os empregados domésticos. A Constituição de 1988 também concedeu direitos sociais, como salário mínimo e repouso semanal. Em 2006, a Lei 11.324 alterou a legislação de 1972 e os domésticos ganharam outros benefícios, entre eles, férias de 30 dias e estabilidade para a gestante. Mesmo assim, muitos patrões deixavam de cumprir a lei. Este advogado tem uma teoria cultural sobre isso. A Constituição, na redação original do artigo 7º, que tem aquele rol de direitos para os trabalhadores, no parágrafo 7º, limitava os direitos aos empregados domésticos. Então, dizia que alguns daqueles direitos eram os que o empregado doméstico tinha. Por exemplo, não existia jornada de trabalho definida. Então, por exemplo, a empregada que mora na casa do patrão era uma escrava. Ela tinha que trabalhar de eterno. Ela não podia cobrar hora extra. Em março de 2013, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC das Domésticas, que revogou o artigo constitucional e estabeleceu igualdade de direitos trabalhistas entre empregados domésticos e os demais trabalhadores, urbanos e rurais. 16 direitos previstos na PEC das Domésticas já estão valendo. Entre eles, salário mínimo, 13º, férias, jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais e repouso semanal remunerado. Mas existem benefícios que ainda aguardam regulamentação, como indenização em demissões sem justa causa, salário família, adicional noturno, auxílio creche e seguro-desemprego, além de FGTS. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Cláudio Brandão analisa as conquistas dos empregados domésticos dos últimos anos. Ele explica como a regulamentação dos direitos deve alterar as demandas que chegam à Justiça do Trabalho. A meu sentir, se vier a ocorrer, como acho que haverá, um aumento de demandas no Judiciário Trabalhista, é fruto, ou poderá ser fruto, exatamente do descumprimento de normas de proteção ao trabalho, como acontece hoje com as demais categorias de trabalhadores. Então, eu acho que é uma decorrência natural de um processo de amadurecimento da categoria e, mais do que isso, do reconhecimento da proteção legal a esses trabalhadores. E no próximo bloco, uma reportagem especial sobre o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Nós voltamos já! Em comemoração ao Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril, a Biblioteca Délio Maranhão, do TST, promoveu uma mostra com cerca de 200 livros. Em destaque, obras estrangeiras. Confira! Livros para entreter. Livros para aprender. Para mostrar que não são só os livros de direito do trabalho que ocupam as prateleiras da Biblioteca Délio Maranhão, aqui no TST, a Coordenadoria de Documentação deslocou para esta área de circulação de visitantes e servidores por tempo determinado, uma parte muito especial do acervo. Jorge Amado, Machado de Assis, os Lusíadas de Camões, o Príncipe de Maquiavel e o Realismo Fantástico de Gabriel Garcia Marques. Geralmente, a biblioteca não destina espaço a obras de ficção, mas algumas delas, por sua importância, foram incorporadas à coleção e agora expostas para que os servidores pudessem pegar emprestado e levar para casa. Eu achei fantástico, porque isso demonstra que o Tribunal Superior do Trabalho dá excelentes exemplos que devem ser seguidos por todas as outras organizações. O fato das pessoas entenderem que os ambientes de trabalho também são ambientes de convívio social, isso traz um diferencial. Na comemoração do Dia Mundial do Livro, o objetivo do Tribunal Superior do Trabalho foi atrair novos leitores com títulos nacionais e estrangeiros. É para chamar a atenção do servidor, chamar a atenção principalmente para esses livros que às vezes ficam parados nas estantes e são muito interessantes. A gente quis montar um ambiente aconchegante para as pessoas, realmente dar uma paradinha, ler um pouquinho do livro. Os livros nas estantes são escolhidos e levados à mesa para anotação do empréstimo a servidores. Mas estes, espalhados na área de leitura, fazem parte do projeto Livro Livre. Foram doados para serem repassados a outros leitores. O livro vai e volta, ele vai para a sua casa, da sua casa vai para outra casa. E ele é formado, o acervo do Livro Livre é composto exatamente por doações. Então os servidores vão ao longo do ano doando livros e a gente faz essa divulgação, esse livro circular. Quem quiser colaborar, não precisa ser só servidor do TST, pode ser de qualquer lugar. Se tiver livro, nós podemos ir até a pessoa pegar esses livros, né? E estamos sempre aceitando ao longo de todo o ano. No dia 28 de abril foi comemorado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Esses acidentes afastam do emprego, em média, 48 trabalhadores por dia. São cerca de 700 mil casos por ano. Foi muito difícil você acordar ali da anestesia e ver que seu braço está menor e que você tive a mão amputada. A vida de Mário mudou depois de um acidente de trabalho. Ele tentava retirar um pedaço de fita que tinha ficado presa em um rolo de tração. Peguei a ferramenta, no que eu forcei essa pita para a lateral para tirá-la desses rolos, a minha mão foi puxada, estava a mais ou menos 80 centímetros desses rolos e eu tive a mão presa nesses rolos. A empresa prestou todos os serviços médicos, inclusive o pagamento da prótese. Meses depois, ele retornou ao serviço. Foi promovido a técnico de segurança do trabalho. Tive que sair da área de produção, de operação e vir para a área administrativa. Então, fiz o custo técnico e a empresa me pagou até o custo técnico e dois, três meses depois que eu estava com o registro, já me promoveu a técnico de segurança. Mais de 221 mil acidentes com equipamentos e máquinas no ambiente de trabalho aconteceram em todo o Brasil entre 2011 e 2013. Nesse período, foram mais de 4 mil amputações. Aqui é que se situam os riscos reais para a saúde mental. Ou seja, é aqui que pode ter, ele pode ficar vulnerável para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico e no limite, na sua face mais trágica, o risco de suicídio. Eu tinha medo de ficar em casa. Quando minha esposa ia trabalhar, minha filha ia ficar em casa sozinho no final da tarde, eu tinha medo. Então, me dava uma dor no peito, uma angústia, vontade de chorar, aquela coisa ruim. Ações de conscientização desenvolvidas pelo programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho visam justamente a redução do número de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho por meio da prevenção. Se evitando essas situações, se evito que vidas sejam desperdiçadas, que situações inúmeras aconteçam e que venham a desaguar os processos dentro do Poder Judiciário. Em 2015, um dos temas destacados pelo programa é a norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho decorrentes da utilização de máquinas e equipamentos. A gente tem buscado várias formas de promover o cumprimento da norma. Tem o instrumento da própria inspeção do trabalho, mas que, utilizado isoladamente, não vai ter capacidade de trazer a implementação integral da NR12. Então, a gente tem discussão com outros ministérios para ver a questão da fabricação de máquinas já adequadas, da importação de máquinas. Muitas vítimas de acidentes de trabalho ou familiares buscam a reparação na Justiça. Se a dor pela perda de um parente pudesse ser avaliada, como saber se a indenização corresponde ao tamanho do dano causado pela empresa depois de um acidente de trabalho? De acordo com o ministro Valmir Oliveira da Costa, alguns dos princípios usados para determinar as indenizações por acidente de trabalho são os da razoabilidade e o da proporcionalidade. A dor não tem preço, mas a conduta ilícita que atinge o patrimônio imaterial de uma pessoa, ela deve ser ressarcida mediante o pagamento de uma compensação, que pode ser pelo dano moral, pagamento em dinheiro, e pelo dano material, que é o pagamento de uma pensão, que pode chegar até a ser vitalícia. Mas é apenas para mitigar, compensar o sofrimento, não para reparar integralmente o prejuízo. Nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri